Música Shalom, shalom pessoal do Youtube, tudo bom? Quero passar uma mensagem bonita e prática para o nosso dia a dia, da nossa Toráquia do Chá Tem duas histórias que aparentemente se contradizem nos nossos ensinamentos dos sábios Os Midrashim contam como foi criada, como foi construída a Menorah Conhece a Menorah, aquele candelabo de ouro bonito que tinha no grande tempo de Jerusalém? Esse é a Menorah Então, a Menorah era uma peça de ouro grande, bonita, feita em uma peça única de ouro Não montada em várias partes, feita de uma única peça de ouro que foi talhada E conseguiram fazer aquele candelabo O problema é que, na prática, como foi construída, como foi feita a Menorah E isso tem uma certa confusão para a gente conseguir entender como que ela foi feita Então, pessoal, numa primeira história, a gente vê que Moshe Rabbeinu recebeu as instruções de como construir a Menorah Só que não sabia como conseguir colocar na prática Teve dificuldade de saber como colocar na prática Foi a Shem, mostrou para ele como é que ela era Visualizou E aí sim, ele então teve como construir a Menorah Em outro lugar, a Torá conta outra história Conta a seguinte história Que Moshe Rabbeinu de novo, não sabia como construir Estava com uma dificuldade Ele pediu para a Shem ajuda E a Shem falou Joga essa pedra de ouro no fogo E aí ele jogou E a Menorah, milagrosamente, ficou pronta Então, como que a gente pode aqui entender Parece que duas histórias completamente diferentes Explicam os nossos sabos Maharao de Praga explica Na verdade, são duas histórias complementares Que sim, Moshe Rabbeinu Estava com dificuldade de como colocar na prática aquelas instruções Pediu ajuda para a Shem E a Shem mostrou para ele E realmente Moshe Rabbeinu foi Colocou a mão na massa Começou a construir E depois disso A segunda parte da história aparece Na qual a Shem milagrosamente Começa e cria ela Já pronta para Moshe Rabbeinu Colocar para o povo Utilizar no Mishkan A pergunta que a gente pode ficar sobre Essa conclusão é Se a Shem, juntando as duas histórias Como o Maharao explicou Se a Shem já ia fazer um milagre de qualquer forma Para colocar a Menora pronta Por que que ele mostrou ela para a Moshe Rabbeinu No início da história E falou Vai, começa a construir E a Moshe Rabbeinu começou a construir E depois um milagre E ela, pum, ficou pronta Pra que? Faz um milagre logo Faz um milagre logo Pra que essa primeira parte? Maharao de Praga explica aqui E aproveita pra explicar Um Yesod Um fundamento Muito importante E interessante da Torá E de como a Shem comanda o mundo Seguinte Mesmo os milagres Mesmo quando a Shem vai interferir De forma sobrenatural Regra espiritual Que a Shem criou no mundo É que ele precisa de algum ato Como se precisasse Mas é necessário Algum ato físico nesse mundo Pra que aí Se dê início Ao milagre Por exemplo Conta a Torá Que quando Moshe Rabbeinu Foi abrir o mar Pro povo passar Na terra do Egito Fala que Moshe Rabbeinu Esticou o cajado E a Shem então Fez com que o mar abrisse E as pessoas passaram Pergunta Pra que essa história De levantar o cajado E daí que Moshe Rabbeinu Levantou Abaixou Jogou pra cima Rodou Daí que levantou o cajado Maharal de Praga explica Que essa foi o ato A ação inicial Pra que aquela grande Milagre acontecesse Ou seja Explica a ele Não importa Se a minha ação É Não tem nada a ver De tão pequena que é É irrisória Frente ao que vai acontecer De grande Como por exemplo Abrir o mar Levantar a mão É muito pequeno Em relação ao milagre Que vai acontecer Mas um ato físico É necessário Conclusão Fala Maharal A gente tá vendo aqui Que as pessoas Mesmo Que tem que confiar Em Hashem Óbvio Que tem que demorar Óbvio Que tem que saber Que Hashem Cuida de mim Quer me ajudar Tá preocupado comigo A gente tem que fazer Também atos físicos Aqui Pra que tenha A forma Segundo as regras Espirituais Que Hashem criou Tenha A forma Como Hashem Possa interferir Também na nossa vida Vendo isso Na história da Menorah Foi necessário Que uma charabé Não fizesse um ato Alguma ação Pra que o milagre Acontecesse Foi necessário Na história do mar Que de novo O Moshé levantasse a mão Fizesse uma ação Pra que o milagre Acontecesse Significa que Não é pra ficar parado Sentado no sofá Esperando Hashem Resolver Resolver nossos problemas Resolver as coisas Pra gente Que vai acontecer Um milagre Que vai acontecer Isso Vou ganhar dinheiro Vou encontrar O par perfeito Vou conseguir Hashem Tá dizendo aqui Uma mensagem muito clara Pessoal A gente também Tem que fazer a nossa parte Mesmo que ele Hashem Vai dar Certeza Uma ajuda gigantesca Uma certa Desmai Uma ajuda divina Incomparável Em relação aos Pequenos atos Que a gente faz Eles são necessários Tem que levantar Do sofá Tem que ir Precisa de parnaçar Tem que ir Envendar os currículos Se o currículo Vai cair na mão Da pessoa certa Na hora certa Que vai abrir o e-mail Na hora certa Isso daí Já conta De como ele vai fazer Todo esse esquema Todo esse jogo Pra que Tudo aconteça Na hora E no momento Que tem que acontecer Mas eu tenho que Enviar o meu currículo Alguma coisa Algum ato Eu tenho que fazer Essa é a mensagem Do nosso paraxá A gente tem que lembrar Que no final das contas Se a gente vai ter sucesso Ou não Fala o nosso sábio Está na mão de Hashem Mas ele está falando Pra gente Pessoal Eu preciso que vocês também Se mexam No conceito chamado Istadluto Significa A minha parte Abate Shalom Até a próxima